Música Então vamos ao combo, tá pessoal? E bom, basicamente o combo dela consiste em 3 passos simples, ok? E um exclusivo pra essa personagem que é a Psicomandante, ok? Que é no caso você ter, né, um gelo no último. Você gasta todos os seus ataques e, né, ataca normal e atira, tá? Porque aí você vai congelar seu adversário e você vai poder recarregar de novo, como eu mostrei aí no vídeo, ok? Por que isso? Porque quando ela dá o último tiro dela, ela fica com fúria. Ou seja, você vai dar mais dano ainda. Então isso daí é muito roubado. Outra coisa que eu quero que você aprenda é que você vai dar o chute pra cima, vai atirar e vai ir pra frente. É basicamente isso. Então você vai dar o chute pra cima, atirar e ir pra frente, entendeu? Você pode fazer isso até duas vezes, ok? Alguns personagens vão cair mais rápido do que outros. No caso da Valentine, eu conseguia fazer bem rápido esse combo. No caso da Celebela, eu não consigo. Às vezes ela cai quando eu vou usar a garra, né? Na verdade, esse disco aí que ela joga. Eu não sei por que isso acontece, tá? Eu acho que é a proporção de corpo, etc. Então, complica, né? Mas basicamente você vai atacar, normal. Atacar pra cima. Vai ir. Atacar de novo. Vai ir. E já vai usar a habilidade. Beleza? Usou de novo. Resetou. E de novo. Só que da próxima vez, você vai usar a garra. E viu que não pegou na Celebela? Então, é aquilo que eu falei pra vocês. Eu não sei se tem personagens que pegam esse combo e tem personagens que não. Tá? Eu não sei. Você também pode evitar, né? E já pegar e usar a garra, né? Você já combar, assim, normal. E já, né? Fazer a garra aqui, ó. Pra você pegar e atirar. Também pode fazer isso daí também. E outro combo que é interessante é com essa daqui, ó. Ou com um de gelo, de água, no caso, né? Porque dá pra você ter dois gelos, né? Isso daí é muito bom. E você já gasta um ataque. Então, vai ficar mais ou menos assim. Só deixa eu matar essa Celebela. Beleza? Agora a gente tá aqui com a Eliza. E, cara, vamos lá, ó. Vai ser a mesma coisa. Só que ela vai congelar. E aí dá pra gente atacar de novo. Ó, a gente vai. Ataca. Boa. Ataca. Agora a gente vai. E ataca normal. E aí usa o barril. Pressiona. Entendeu? É muito bom quando você tem o inquebrável dela, né? Que aí mesmo que o cara defenda, você pega e ganha dele, entendeu? E quando ele estiver quase caindo, você pega e usa. E essa personagem também é boa, cara. Porque cada vez que ela usa um blockbuster, ela ganha uma barreira, como vocês estão vendo. Dá pra ficar até cinco barreiras. Ou seja, você praticamente tem 150% de vida, né? Então isso daí é muito bom. E você pode ficar, né? Fazendo barreira atrás de barreira. Entendeu? E com ela é muito boa porque é gelo. Então você pega, usa, né? Gasta um ataque. E aí você consegue fazer. Caso você tenha dificuldades, né? De acertar esse golpe. Você não vai ter tanta. Porque com gelo ela vai congelar. Entendeu? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Conto. Ela congelou. Entende? Então não vai ter dificuldade de você simplesmente chutar. E aí você erra. E aí você não consegue. Entendeu? Ó, até acertou. Tá louco. Mas enfim. Então basicamente é isso. Esse é um dos combos que você pode fazer com ela. Tem vários combos que você pode fazer com ela. Esse daqui eu aprendi ele hoje, tá? Então eu ainda não tô, né? Nas manhas pra fazer esse combo. Mas, né? Eu achei bem interessante trazer aqui pra vocês, tá? Até porque ela é uma personagem nova e é bem complicada de usar ela, tá? Pelo menos eu, a primeira vez que eu desbloqueei a minha, cara. E comecei a jogar. Mano, eu achei que ela era uma personagem horrível. Porque eu não sabia jogar. Eu simplesmente ficava assim, ó. E só ficava aqui, ó. Só aqui, ó. Só. Só assim, ó. Dane-se. Só aqui, ó. Recarregava. E aqui, ó. Aí pegava, usava. E aqui, ó. Ó. Só assim, ó. Só isso. Tá ligado? Só isso. Só que aí, não, né? Eu vi que dá pra fazer vários outros combos, etc. Entendeu? Falando que, cara. Na Psycomandante é muito importante, tá? Que o último tiro seja gelo, tá? Pra você conseguir atacar o seu oponente. Deixar ele congelado, tá? E aí você pega e comba de novo. Até porque essa personagem, cara, ela dá muito dano. Então você já vai, ataca ela normal. E deixa congelado, já recarrega. Mano, cinco. Cinco. Estamos falando de cinco. Olha isso. Olha isso. Todo esse tempo. E ainda dá pra... Ó. Mano, é muita coisa. É muita coisa. Então isso merece muito o seu like, beleza? Então, esse foi o vídeo. Um grande abraço. Fui. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa.